Os cavaleiros se separaram e partiram em direção ao Palácio de Valhalla. No entanto, seu progresso foi bloqueado pelos sete guerreiros deuses, guardiões de Ilda. Ioga ficou perante Hagen, o mais leal dos guerreiros deuses que serviam Ilda. Pelo menos parece digno de lutar contra mim. E quem é você? Sou Hagen de Merak da Estrela Beta, o cavalo selvagem do norte. Esperava por você, Ioga, o miserável que falou bobagem para a senhorita Freya. Você agora será punido por isso. Mas eu não fiz nada. Você transformou a única irmã da senhorita Ilda numa traidora. Somente sua morte pagará por esse pecado. Em nome da senhorita Ilda, vou enterrar você nessa terra gelada. Então, boa sorte. Quanta arrogância! Não é preciso palavras para lutar. Amaldiçoe o dia em que me encontrou. Muitem! Ai, eu digo! Mas que coisa parecido. É quase igual a de um cavaleiro de... Muitos segundos. Você acha que vai durar um conto assim? Segundos? E me chama de Arrogate. O arrependimento sempre está a desfaz. Você vai ver, Hagen. Veio a avisar aqui. De todos que já se fizeram em meu caminho, nenhum permaneceu vivo até agora. Pois muito bem. Então, eu, Yoga de Sins, não serei o primeiro. Você tem uma boa calçada. Hagen! Sua safira de Odin será minha, acredite! O quê? Você quer a minha safira? Esse é o único jeito de salvar o mundo e a Ilda. Por favor, não cause mais... Como ousa usar o nome? Na senhorita Freya! Se a luta acontece no Freya, não há chance de eu perder. Você pagará com sua morte por mentiras, sabe? Assim eu não faço. Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Esta batalha acabou. Yoga! Se quer a minha safira de Odin, vai ter que tomá-la à força! Espere! Balte aqui, covarde! Que estranho! Que lugar é este? E onde está o Hagen? Onde? Você me deixou esperando, Sinsney! Este inferno ardente, único em meio ao frio e ao gelo de Asgard, será sua tumba? Hagen! Me escute! Me escute! Você acha que sequestrei a Freya contra sua vontade? Mas não foi assim. Ela deixou o palácio de Valhalla por vontade própria. Hã? É impossível! Eu vim até Asgard descobrir o que está acontecendo aqui. E eu fui capturado e fui aprisionado. E quem acabou me salvando daquela tortura foi Freya. Isso é uma grande mentira! É que eu acredite que a Senhorita Freya trairia a Senhorita Hilda por vontade própria! Ele não está mentindo! Senhorita Freya! Eu encontrei você, Yoga! Kiki! Você teletransportou a Freya? Isso! Ela parecia decidida a evitar que vocês lutassem! Hagen! Por favor, me escute! Minha irmã não é mais a alma gentil e bondosa que era antes. Tudo isso é culpa do anel de Nibelungo que ela tem na mão esquerda. Por favor, nos empreste sua força para salvarmos a minha irmã. Senhorita Freya! Você sempre teve tanto carinho pela Senhorita Hilda! O que foi que esse... Esse monstro fez... Com você para que... Você fale dela dessa maneira! Hagen, entendeu errado! Você serve a mim e a minha irmã desde pequenas. Com certeza consegue entender meus sentimentos. O Yoga enganou você completamente! A Senhorita Hilda prometeu nos liderar para um mundo onde há sol. É por isso que eu... Hagen de Mera que a defenderei até meu fim! Essas palavras não são da minha irmã... Hagen! Hagen! Por favor, escute a Freya! Yoga! Você é a causa de tudo isso! Cala a boca! Afaste-se, Freya! Não fique entre eles! Não é preciso palavras para lutar! Amaldiçoe o dia em que me encontrou! Lutem! Eu tenho certeza que a Senhorita Hilda... Está sofrendo com a traição de sua irmã. Yoga, você merece viver mil vezes por isso! Mas você não está entendendo. A Hilda foi quem começou esta batalha que me faz o mundo inteiro. Você continua mexendo! Eu não preciso aguentar esse calor todo. A temperatura aqui é insuportavelmente elevada. Qualquer mortal morreria em menos de cinco minutos. Deve ser suficio. Para você também, Sime. Já que foi criado na Sibéria. Qual o problema, Yoga? Por acaso, você está ficando assado, Yoga? Mas você cresceu, Yasgar. Por que não é afetado? Eu treinei aqui desde que era muito pequeno. Consigo logo. Meio do Cisne! Provo a aurora! Ateque! O caute frio! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Esta batalha acabou Espere Freya Pare, Hagen Senhorita Freya Hagen, precisa acreditar em mim Senhorita Freya Saia do meu caminho Não Ioga Eu te odeio do fundo do meu coração Pare com isso, Hagen Eu sou o guerreiro deus de Hilda Saia do caminho Senhorita Freya Não vou sair Terá que me acertar primeiro Senhorita Freya Senhorita Freya Morra pelo bem Da senhoreta Hilda Raio de Fogo Senhorita Freya Freya, Yoga Vocês estão bem? Yoga Este é o seu fim Hagen Hagen Você ignorou os sentimentos de Freya Nenhuma morte pode redimi-lo Quanta impertinência Meu cosmo Queime completamente Raio de fogo Raio de fogo Raio de fogo Execução Aurora Como? Senhorita Freya Hagen 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 Freya Kiki Nunca vi uma batalha tão trágica Bate Hoje ele vai Viu Queime Salta Freya Dica 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 Vivo Caim Dica 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 Dica